e aí ae galerinha louca do youtube aqui é o kalel terredo de roguinho e hoje estou hoje eu vou jogar o jogo de terror de malnopony o flutters land 2 aqui eu to com uma convidada aqui com a vampira que dá para escutar acho que hoje não vai pegar dos zdsoft que eu gravo com o zdsoft e depois eu vou ter que ver isso daí e agora vamos começar vou clicar quando falar três vou clicar um dois três vai da última vez eu tinha gravado só que o áudio não ficou muito bom e pessoal não se assustem com meus gritos se eu começar a gritar vamos jogo eu não tenho o dia todo obrigado é espécie o espaço para conversar fluttershy island 2 começou por enquanto jogo tá tranquilo aqui o jogo tem uma gravidade péssima mas deixe eu tenho um monte de pônei preto e branco aqui a pink pai tá preto e branca a rainbow dash será que eu esqueci o nome tem uma pônei pequenininha caraca que susto velho o porém ficou de olho vermelho aqui vai começar aí as coisas agora vai dar vou tomar um cagaço tá quero jogar logo tô com preguiça de ler agora tô numa fase toda escura a caraca vai ser um vai ser um pônei aqui de novo aquele mesmo pônei tô tomando um susto pula pulando ah é pessoal e se o áudio não ficar muito bom pessoal me avisem aí nos comentários oi pula jogando oh ok 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 e Tá tocando, começou a tocar uma musiquinha aqui, meio escrota, mas agora parou. Hum, que lado eu vou escolher, vou pra cá. Tá, começou aquelas mensagenzinha do capeta. Tchau. 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 Ok. Final do jogo, eu acho. Agora tá... Agora apareceu o quadro. Agora a flecha vai ficar, vai virar zumbi. Sei lá que porra vai virar. Nossa! Corrível agora a situação. 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 Tá, ela ficou igual a ela. Ok Acabou o jogo Vamos ver Ai caraca Olha O jogo abriu Fechou Foi um barulhão aqui Que tomei um susto Agora acabou Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Adicione os favoritos E compartilhe no facebook É Calotas de rog falando Calotas de rog desligando E até o próximo vídeo Fui galera E até o próximo vídeo 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 E aí